Música Estamos hoje na escola estadual Gomes Carneiro, onde vai acontecer o lançamento oficial do filme Fiz Me Respeitar. Uma produção toda feita pelos alunos e equipe dessa escola, com a temática que hoje é muito atual, nas questões referentes à violência nas escolas, que é o bullying. Música Essa é ridícula, te olha, te enxerga. Tu acha que tu é quem? Pra mim, como eu fiz o papel da vilã, atuar é uma coisa maravilhosa, é arte. Mas estar ali, apontando o dedo para os meus amigos, ou falando coisas ofensivas para os meus amigos, doeu tanto e machucou demais. E aí que a gente vê que isso não é brincadeira, que isso é sério. Música A gente constrói o roteiro em conjunto, aí eles aprendem a fazer câmera, captação de áudio, interpretação cênica, arte. Me sinto sufocada, esmagada e humilhada. Ele serve como um alerta e também mostrar que existem soluções para essa questão. Música Essa parceria que a gente tem com os alunos, com a comunidade, com a família, com a Secretaria de Educação e com outros órgãos públicos é que faz a diferença no nosso trabalho. É, o nosso amor por esse projeto é muito grande. Nós trabalhamos, digamos assim, diariamente para colaborar com o cineasta Ricardo, né? O que é muito legal é que essa escola conseguiu demonstrar de forma muito clara, né? Os conflitos existentes de relações pessoais, de amizades, né? De namoros e assim por diante. Chamando a atenção que é importante nesse momento, reavaliarmos qual é o papel do ser humano, né? Dentro da sociedade. E eles chamaram a atenção para isso. A pessoa, a sexualidade ou a sua raça, só temos que entender que nós somos todos iguais. Lotário, 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 Lotário.